Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A festa do dia 18 de junho, a qual a gente está anunciando no nosso grupo de amigos do WhatsApp, essa a gente não vai fazer, a gente vai cancelar ela, infelizmente. Por quê? Ela vai ser cancelada devido à falta de documentação no Clube Aliança de Tapes. A gente ia realizar essa festa no Clube da nossa cidade, aqui no centro, porém, faltou um documento junto ao Corpo de Bombeiros e eles estão aí com uma mandada muito grande de alvarás e a gente não ia conseguir pegar esse alvará aí. E o que levou vocês a motivar? É só essa falta do Corpo de Bombeiros? Vocês tinham encaminhado a documentação? Não, infelizmente não. A gente entende a parte de ter que funcionar dentro da lei, conforme toda a documentação. Infelizmente teve aquele caso, alguns anos atrás, lá em Santa Maria, né? E a gente sabe que a gente está trabalhando com o público e a gente tem que estar dentro, conforme dessas leis aí, que o Corpo de Bombeiros, enfim, Prefeitura nos pedem. Mas, infelizmente, a gente anda se sentindo perseguido. Essa foi uma semana bem chateada, assim, pra nós. A gente, enfim, ficou sabendo de alguns fakes aí que chegaram até, eu acho que a página pessoal do presidente do Clube Aliança, mandaram mensagens dizendo que o clube ia ser vítima de um palco de campanha eleitoral, que a Foco Produções é só um palco de campanha eleitoral. E isso não é verdade, Kevin. Tanto que os quatro sócios da Foco Produções, nenhum é candidato a nada, nenhum está almejando se candidatar a alguma coisa dentro da política do nosso município. O que a gente está propondo foi num espaço que se criou dentro do nosso município, né? Um espaço que os clubes nos convidaram a fazer eventos e tal. E a gente juntou essas quatro pessoas e começamos a produzir essas festas, enfim, sem... É claro que pensando num fim lucrativo, num fim como uma empresa em si. Só que a gente fica chateado quando as pessoas falam que a gente está fazendo isso pra ajudar A ou isso pra ajudar B. Não sabe o quanto é difícil estar fazendo um evento. Os nossos eventos até hoje a gente não trouxe atrações grandes. Porém, a gente tem tentado fazer aquele melhor pro público. A gente consegue fazer um preço de bebidas bem acessível. Com certeza, como eu disse, essa festa só foi cancelada porque realmente a gente não conseguiu ainda a liberação do Alvará lá do Clube Aliança. Mas as festas elas vão continuar assim. A gente vai... Já está planejando uma próxima. Agora temos reuniões aí pela frente. E logo, logo, com certeza vai estar saindo a próxima festa. Não só essa, como muitas outras. A gente tem um projeto aí muito grande, muito grande mesmo. Vamos crescendo conforme dá. Vamos dando passos conforme a gente pode caminhar. A gente não quer prejudicar o nosso público financeiramente. A gente quer fazer algo que todos possam estar nessa festa. A gente quer fazer festa pra jovens. A gente quer fazer festa pra casais também. A gente quer estar envolvendo todo esse público aí, todo o pessoal que tem na nossa cidade. Os visitantes que vêm. E a Foco não vai parar. A Foco não tem por que parar.